Deixa eu começar? Deixa eu começar. Posso mandar ver, então? Olá a todos, muito obrigado pela presença. Ia falar boa noite, mas acho que é bom dia, né? Já é madrugada, não sei como falar, mas fico muito feliz de ver vocês aqui. O tema de hoje que eu vou passar um pouquinho para vocês é como formar jovens hackers nas periferias pode mudar o mundo, tá? Para falar sobre os jovens hackers, que é a minha empresa, eu vou ter que falar rapidamente sobre mim, né? O que eu fiz até agora, antes de chegar aqui, e por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui falando dos jovens hackers. Quando eu era adolescente, eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer na minha vida, tá? Só que eu só sabia que eu gostava de mexer com computador. E aí eu resolvi fazer um curso técnico, né? Fazer, trabalhar, estudar na ITEC. Só que depois, logo no começo, né? Acabei seguindo o curso, eu me formei, eu vi que aquilo não era o que eu gostaria. Eu não queria seguir profissionalmente trabalhando com tecnologia. E aí eu pivotei, né? No mundo do empreendedorismo é você dar meia volta, né? Seguir outro rumo. Eu saí de exatas, tecnologia da informação, fui para Humanas. Fui fazer faculdade de comunicação social e jornalismo, tá? E no primeiro ano da faculdade, eu assisti uma palestra de um jornalista muito famoso, muito renomado, que até então eu não sabia, mas aquilo ia mudar a minha vida, tá? Esse jornalista, ele estava lançando um livro na faculdade pública que ele estudou, e todos os recursos com a venda desse livro seriam destinados para a faculdade pública que ele estudou. Então, segundo ele, isso era bastante comum no exterior, alguém reconhecido, né? Alguém de sucesso profissional voltar para a academia e devolver, né? De certa forma, aquilo que ele ganhou. Porque ele teve uma formação de qualidade gratuita e aí ele estava devolvendo isso daí para a sociedade, né? O pessoal que estiver aí atrás, se quiser sentar mais para frente, pode ficar à vontade, tá bom? E aquilo me marcou muito, sabe? Eu fiquei pensando naquilo muito tempo, muito tempo, e segui minha vida. Logo no segundo ano, eu arrumei um estágio numa assessoria de imprensa, e por ter facilidade com tecnologia, eu trabalhei num setor de TI, né? Eu atendia, fazia assessoria de imprensa para empresas de tecnologia. E segui aquilo desde o segundo ano da faculdade até o final, fui efetivado, depois fui para outras agências, trabalhei muito tempo com isso, com assessoria de imprensa para empresas de tecnologia. Foi quando eu cansei de novo. Eu falei, não, isso aqui não está legal, não quero mais fazer isso daqui. Paralelamente a isso, eu estava procurando conteúdo para ensinar programação para o meu irmãozinho e para o meu sobrinho, né? Porque eles tinham seis, sete anos cada um. Foi quando eu descobri um material de uma rede de voluntariado britânica, né? Uma ONG britânica, e eu fiquei encantado com aquele material, achei muito legal. Porque mesmo saindo da tecnologia, né? De certa forma, eu sempre acreditei no ensino de programação para crianças, sabe? Achei bem bacana, e aquilo me encantou. Eu sempre quis fazer trabalho voluntário também. Eu falei sobre o jornalista que devolveu para a sociedade, né? Aquilo que ele tinha feito a formação. Eu não estudei em faculdade pública, estudei em faculdade privada, mas com bolsa federal. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, porque eu queria devolver de alguma maneira para a sociedade aquilo que ela me deu. E eu achei que essa era a hora, sabe? Fazer um trabalho voluntário de ensino de programação para criança, e unir tudo aquilo que eu sempre quis, tá? Trabalhei quatro anos nessa ONG, comecei como assessor de imprensa voluntário, mas aí eu acabei me envolvendo tanto, me envolvendo tanto, me envolvendo tanto, que de assessor de imprensa voluntário eu passei para diretor de comunicação, e diretor de comunicação passei para diretor executivo. Eu tinha muito mais prazer em trabalhar para essa ONG, fazer esse trabalho voluntário, do que qualquer outra coisa. e eu entrei apaixonado, né, com um idealismo, né, um romantismo do trabalho voluntário. Mas aí nessa hora, eu também vi que eu estava, para eu causar um impacto maior, o trabalho voluntário não ia conseguir suprir essa demanda para mim. E aí foi quando eu estava um pouco desanimado, conversei com um amigo, e ele me falou de uma coisa que chama Setor 2,5. Alguém que já ouviu falar no Setor 2,5? Negócio de impacto social, já ouviu? Setor 2,5, pessoal, Setor 2 são as empresas, Setor 3 são as ONGs. O 2,5 fica ali no meio. Como eu falei, eu sempre tive essa parte social muito forte, mas pela ONG eu não ia conseguir atingir meus objetivos, né, de me dedicar totalmente e ter um retorno por isso. Foi aí que nasceu a empresa Jovens Hackers, tá? Eu falei com esse meu amigo, ele me falou do Setor 2,5 e tudo mais, aí eu segui e eu falei, tá bom, mas será que isso resolve um problema da sociedade? Será que vai dar certo? Um monte de dúvida. E aí eu fui e montei um projeto, um projeto de uma escola de programação para criança de baixa renda das periferias, fiz um projeto, tá? E, né, tive todas essas dúvidas que eu falei e para a minha surpresa, para a minha grande surpresa, o meu primeiro cliente foi logo de cara O Poder Público, tá? Tinha um edital aberto, um edital da Prefeitura aqui de São Paulo, tá? De valorização de iniciativas tecnológicas, que eu me inscrevi, fiz um projeto para isso e, né, falei, ah, se eu for aprovado, quer dizer que eu acho que eu estou no caminho certo, né, mais ou menos, e peguei todo o know-how que eu tinha do terceiro setor para criar essa empresa, criar esse projeto, tá? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho, mais ou menos, como eu falei para o pessoal da Prefeitura, como eu convenci eles de que o meu projeto era relevante para a sociedade. Tudo bem? Para começar aqui, alguém aqui é programador? Bastante gente, né? Eu não sou programador, né? Acabei de falar que eu sou formado em jornalismo, tenho técnico em informática, mas não sou programador. Mas, para a nossa empresa, para os jovens hackers, programar, né, de maneira simples, é você ensinar o computador a fazer algo que você queira numa linguagem que ele entenda. É você aprender a conversar com as máquinas, tá? É você dominar a máquina. Você não vai falar com uma máquina em português, não vai falar do mesmo jeito que você fala com um ser humano. Então, é uma linguagem que já está em alta, o pessoal fala que já é mais importante que o inglês, né, ou após o inglês é a mais importante. E por que ensinar programação para uma criança? Primeiro de tudo, uma criança, ela aprende qualquer coisa mais fácil do que qualquer outro adulto, tá? Por quê? Porque ela não tem uma série de vícios, ela não tem arrogância, ela tem inocência. Então, ela está sempre aberta para aprender. Então, tudo para ela vai ser mais fácil, tá? Quando eu estou falando em ensinar programação para uma criança, eu estou falando em ensinar raciocínio lógico, ela vai desenvolver a criatividade e o trabalho em equipe, tá? E aí, nisso, a gente vê duas possibilidades para essa criança. Primeira coisa, ela pode ser uma programadora, ela pode virar uma programadora. E se for, é uma profissão que está em alta, tem uma valorização e tudo mais. Mas se ela não quiser ser uma programadora, se ela quiser ser qualquer outra coisa na vida dela, essas competências que eu acabei de falar vão ser úteis para tudo que ela fizer, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Certo? Raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe. Então, não tem importância. A gente fala jovens hackers, ensinar programação para criança, mas não é necessariamente fazer com que todo mundo vire programador, tá? Nem todo mundo que aprendeu a escrever virou escritor, nem todo mundo que aprendeu a pintar virou pintor e por aí vai. Tudo bem? Vou passar para vocês, talvez muita gente aqui saiba, né? Se alguém não souber vai saber agora, um panorama do ensino de programação para criança no mundo. Tá certo? Aliás, em alguns locais do mundo que eu peguei alguns mais relevantes na minha opinião. O Reino Unido, que é de onde veio a ONG que eu trabalhei por quatro anos, as crianças de lá desde os cinco anos de idade aprendem programação na escola pública, tá? Desde os cinco anos. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama, ele investiu cinco bilhões de dólares, né? No último mandato dele para também ensinar programação para criança nas escolas públicas. E ele tem uma frase muito interessante que eu separei aqui para vocês, que é na nova economia as ciências de computação não serão uma habilidade opcional, mas sim básica. Então é isso que a gente acredita, né? Isso que o projeto Jovem Sáqueles, ele acredita. A gente vive num mundo cada vez mais tecnológico. Tudo que a gente, qualquer lugar que a gente vai, tudo que a gente faz envolve tecnologia. Então você saber tecnologia não é mais uma escolha, tá? Cada vez mais vai ser uma necessidade básica. A menos que você se isole numa caverna, tá? Viva na natureza, o que é muito legal, mas se você estiver numa sociedade, você vai precisar saber um pouco de tecnologia, tá? Outra coisa muito legal que ele falou, que prova que ele é um entusiasta, um visionário, entusiasta do ensino de programação, é que ele pediu, ele deu um conselho, fez um pedido para as crianças e para os jovens americanos, de que ele não, que para eles não usarem o celular só para jogar, para eles criarem os jogos que eles quiserem, tá? Usarem o smartphone para criar os seus próprios jogos. Por que isso? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, qualquer lugar, até agora, ou até pouco tempo atrás, o ensino de tecnologia, o que que era? O que que vocês aprenderam de tecnologia na escola, ou básico, o que que é? O office. Vocês aprendem Word, Excel, PowerPoint, né? E por aí vai. Mas, todo mundo aprendendo isso, vira consumidor passivo de uma plataforma fechada. E você aprendendo programação, você vira um criador, você vira um fazedor. O termo hacker, ele tem várias, né, denominações, tem várias coisas, tudo mais. Mas, basicamente também, né, de maneira bem simplista, hacker é um agente de mudança. Você faz um hacker, você faz uma mudança, uma melhora na sociedade. Não precisa necessariamente ser com tecnologia, mas é mais comum que seja, tá? No Brasil, tá? Chegamos no Brasil. Como que é essa questão de ensino de programação no Brasil, para a criança? Não sei se vocês conhecem essas escolas que estão aí, mas elas já estão bastante disseminadas aqui em São Paulo. Algumas já são franquias, estão espalhadas pelo Brasil e tudo mais. Brasil, entre aspas, né, que está basicamente espalhada nas capitais e dentro das capitais, mais especificamente ainda, nas áreas nobres. Então, o que que isso significa? Significa que quem tem dinheiro vai aprender a programar, quem não tem dinheiro não vai aprender. E é justamente nessa lacuna, aqui estão os valores das mensalidades, essa pesquisa eu fiz por uma matéria de um site, se eu não me engano, 2014, 2015. Então, está bem desatualizada. Provavelmente, já aumentou bastante esses valores, tá? E é essa lacuna que os jovens hackers, eles querem, a empresa Jovem Hacker quer preencher, que é um ensino de programação de qualidade, tá? A gente quer que, o ensino de programação de qualidade para crianças da periferia, para crianças em situação de vulnerabilidade social que não podem pagar. Então, aqui, o valor da mensalidade mais baixa que eu achei na época era 320 reais, tá? E aí, 320 reais, para quem não é de periferia, para quem não entende essa realidade, muitas vezes, é um pouco menos do que a família inteira tem para sobreviver o mês inteiro, tá? Então, é bastante coisa. Isso se torna um impeditivo da criança aprender a programação, tá? O conteúdo que a gente utiliza é um conteúdo baseado na aprendizagem criativa, tá? Que é o modelo mão na massa. Eu estou aqui com a camiseta da rede de aprendizagem criativa, tá? A gente está com um stand lá fora, na área aberta, então, quem quiser acompanhar pode ir lá também, amanhã, durante todo o dia tem oficinas. E algumas outras coisinhas, assim, a gente está falando de ensinar programação para crianças a partir de, sei lá, seis, sete, oito anos. Uma criança nessa idade, pelo menos a maioria delas, não vai escrever uma linha de código, sabe? Se ela errar um ponto e vírgula, o que é muito comum, ela vai se desestimular, sabe? Então, a gente não está falando desse tipo de ensino de programação para a criança. E o Scratch à hora do código, por exemplo, eles ensinam isso, ensinam a lógica por trás da tecnologia, a lógica por trás da programação. Os comandos, o conteúdo, já está tudo pronto. São blocos de comando, tá? Que a criança clica, segura e arrasta e aí monta como se fosse um Lego. Tem uma peça que tem um buraquinho e tem outra peça que tem um pininho. Então, ela sabe de maneira intuitiva que uma encaixa na outra. Tem blocos coloridos, cada bloco significa uma tarefa e por aí vai. A Hora do Código, por exemplo, é online, tá? E ela utiliza de personagens como Angry Birds, Minecraft, Star Wars, coisas que as crianças adoram, né? são viciadas para ensinar esse conteúdo, essa lógica de maneira lúdica, maneira divertida, tá certo? Então, elas aprendem brincando, elas nem percebem que estão aprendendo alguma coisa. Para elas é uma grande diversão. E, né, modos mais avançados, HTML e CSS, que não é propriamente dito uma linguagem de programação, mas é legal de ensinar também porque é mais simples. E robótica também, tá? Arduino e por aí vai. Com tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, né, como eu disse, foi isso que eu falei para o pessoal da prefeitura. E deu certo. O resultado foi que eu fui aprovado, tá? Tá ali meu nomezinho, nome do meu projeto, eu fui aprovado. Com esse subsídio público, tá? Esse dinheiro do edital, a gente conseguiu formar 500 crianças em um ano. Não sei quem aqui é de São Paulo, quem não é, a gente focou na Zona Sul, que é uma região de bastante desigualdade social. E foi um projeto muito bacana, tá? Eu tenho algumas fotos aí que eu queria mostrar, pode ser? Estão na mesma pasta? As fotos? É jovens hackers CPBR, então. Não, é adbar, é a outra pasta. É isso. Não, embaixo, embaixo. Isso. Aí pode começar da primeira, aí eu vou falando um pouquinho, tá? Essa foto é da formatura em um dos locais que a gente deu a formação, tá? Chama Projeto Arrastão, que é no Campo Limpo, na Zona Sul. Acho que basicamente todas as fotos são daí. Se você puder a cada cinco segundos ir passando as fotos, por favor, tá? Aqui eu passo também? Passo? Ah, tá. Então, assim, gente, foi um aprendizado, a gente sempre fala o seguinte, que quando você ensina a criança, você não tá só passando o conhecimento, você tá recebendo também. Então, foi uma experiência muito bacana, tá? Muito rica ter passado esse ano com elas. Aí a formatura, como eu falei, né? Tiveram entrega de certificado. A gente conseguiu, aí é em Paraisópolis, tá? Que é na Zona Sul também. E uma coisa muito legal que aconteceu no nosso projeto é que ele chamou a atenção da mídia. Então, a gente recebeu várias equipes de TV pra dar entrevista. As crianças nunca tiveram, nunca tinham tido essa experiência e foi bem bacana. Elas ficavam, nossa, na primeira vez eu contei que a equipe de TV ia lá. Aí foi uma ansiedade e tudo mais, mas as vezes seguintes eu não contei, eu deixei de surpresa, tá? Porque senão ia ser bem complicado segurar a ansiedade delas. Então, teve TV Brasil, Cultura, Record, Folha de São Paulo, foi um projeto que foi bem bacana nessa parte aí. Pode voltar, por favor, pra apresentação? E esse material que a gente produziu, né, tanto as fotos quanto as TVs e tudo mais, foi bem bacana e aí a gente nem tava previsto no orçamento do projeto, mas aí eu decidi remanejar alguns recursos pra gente exibir um documentário, pra gente criar um documentário. Então, ele ainda não tá no ar, a captação já foi feita, mas tá em fase de edição. Então, daqui a alguns dois, três meses, mais ou menos, quem quiser entrar no jovenshackers.com.br e conferir, ainda não tá pronto, mas pelo menos a base, a captação ficou bem legal. Então, se a gente editar direitinho, vai ter um trabalho bem legal, vai ter um conteúdo bem legal. Então, como eu falei pra vocês, 2017 a gente formou 500 crianças com subsídio público, tá? Só que é o seguinte, a nossa meta pra 2018 é superar esse número, mas não necessariamente com subsídio público. Eu não tô negando dinheiro nenhum, se vier um apoio público, ok, mas a ideia é não ficar dependendo exclusivamente de dinheiro público. Por quê? Porque se a gente depender só de dinheiro público, a gente não é uma empresa, tá? A gente basicamente é uma ONG, assistencialista, alguma coisa do tipo, que é o modelo que eu falei que eu não me limitou de várias maneiras. Os modelos que a gente tá seguindo é o seguinte, que é o NIS, que é Negócio NS, Negócio de Impacto Social ou NIP, mais especificamente, Negócio de Impacto Periférico, que é o que eu falei pra vocês no começo, setor 2,5, tá? É uma empresa comum como qualquer outra, CNPJ, tudo bonitinho, as pessoas recebem salário, devem receber salário, e o lucro, digamos assim, que numa empresa normal vai ser destinado pra pagar investidor ou embolsado, né, e tudo mais, no bom sentido, porque é justo que tenha lucro, normalmente num negócio de impacto social, ele é reinvestido na própria empresa, tá? A questão da ONG que eu tinha falado é que é sair dessa questão do trabalho voluntário, né, de você não receber e se financiar de outras formas pra se dedicar exclusivamente pro seu negócio, pro negócio, né, e receber um salário justo, tá? Nem um salário imoral, mas também não fazer esse trabalho voluntário. O nosso modelo de negócios diz o seguinte, a gente pega adolescentes, deixa eu contar um pouquinho antes de falar sobre isso aí, contar como que funciona as aulas, tá? Essas 500 crianças que eu falei pra vocês no começo, que a gente formou no ano passado, em 2017, nas primeiras aulas eram bem, era bem complicado pra mim, eram salas de 20 alunos, todas cheias de energia e era bem complicado segurar a ansiedade delas, era bem legal porque elas esperavam, a gente tinha aula uma vez por semana, elas esperavam a semana inteira pela aula, ficavam perguntando quando ia ter aula, quando ia ter aula e tudo mais, e quando eu precisava faltar, sei lá, pra ir num dentista, fazer alguma coisa que eu não podia adiar, era, na semana seguinte, era de partir o coração, sabe? Elas chegavam tristes, professor, porque você faltou e tudo mais, e aí, assim, não tem como, não tinha como eu faltar, às vezes eu deixava de fazer algum compromisso pra não faltar na aula, mas era bem complicado manter a atenção das crianças e tudo mais, mas tinham alguns alunos que eles se destacavam muito, o que que eu fiz? Eu peguei essas crianças, esses se destacavam, dei uma formação um pouquinho mais intensiva, rápida, 20 minutos antes da aula, 20 minutos depois, sempre eles ficavam em volta da cadeira do professor pra conversar, bater papo, eu passava alguma coisa pra eles e eles viraram meus professores auxiliares, tá? Meus ajudantes. Eu queria muito que eles estivessem aqui, mas infelizmente esse horário não é horário de criança até fora de casa, né? Eles têm 9, 10 anos e não foi possível trazê-los pra cá. Quem sabe no ano que vem se eu receber o convite novamente pra estar aqui e for num horário comercial, alguma coisa do tipo, eles estarão aqui. E deu muito certo, sabe? Eu não sou tão velho assim, mas eu tenho muito mais do que 9, 10, 11 anos. O que eu falo, às vezes, eles não entendem. Já o que um fala pro outro, é muito mais fácil de entender. Eles têm uma linguagem própria, sabe? É uma maneira própria de se comunicar que funciona muito bem. Eu tô sem óculos... É 15? 15? Enfim. E funcionou muito bem. Então, o que eu passei a fazer? Passei a fazer isso em todas as turmas, tá? E o modelo basicamente é o seguinte, eu pego adolescentes, funciona com crianças também, mas nesse modelo específico que vai envolver geração de renda, é com adolescentes porque tem que ser maior do que 16 anos, tem uma legislação toda em volta e o seguinte, a gente pega adolescentes, paga uma bolsa pra eles, faz um treinamento pra eles virarem multiplicadores da metodologia. Qual que é o perfil desses adolescentes? Estudantes de ETEC, assim como eu fui um dia, ou crianças e... Ou adolescentes que têm uma vontade de seguir em tecnologia de alguma maneira, tá? Tem alguma familiaridade. E eles viram esses professores auxiliares, viram esses, no caso, professores mesmo, né? Dessas crianças. Por que que isso é importante? Esses adolescentes, muitas vezes, eles começam a trabalhar cedo porque eles têm que ajudar na renda familiar. Se eu der uma bolsa pra eles, eu espero que os pais vejam e falam, olha, ele tá recebendo dinheiro pra fazer uma coisa que é legal e tudo mais. Hoje em dia, um nerd não é tão mal visto quanto antigamente, né? Antigamente era algo pejorativo, hoje é algo virou ao contrário. Tem até um plaquinha aqui no camping, né? Que é pra você tratar bem um nerd ou uma nerd porque um dia você pode trabalhar pra ele ou pra ela, né? E, enfim, e a gente acredita que dessa maneira a gente tá contribuindo pra geração de renda daquela família, tá? Do adolescente, que ele pode ter uma perspectiva melhor de futuro, porque ele, desde cedo, alguém investiu nele, tá? Seja com uma bolsa, auxílio, qualquer coisa, mas alguém tá acreditando nele e as crianças nem se fala, as crianças voltam tudo naquilo que eu falei, da importância de ensinar a programação pra elas, tá? Na questão da periferia, na minha opinião, um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade social. Então, como eu falei pra vocês, essas escolas, a tecnologia é uma maneira de mudar a realidade das pessoas. Se isso ficar nos grandes centros, nas capitais ou nas regiões nobres, não vai ter desigualdade, a desigualdade só vai aumentar, tá? A gente indo pras periferias, outra coisa, não adianta nada uma escola particular aqui do centro e tudo mais dar uma bolsa pra criança, pro adolescente da periferia vir até aqui, porque ele não vem, porque tem passagem, tem alimentação, tem uma série de coisas. ele não vem, então a gente vai até eles, a gente usa uma estrutura simples, mas a gente vai até eles, tá bom? E a gente acredita que com isso vai diminuir de alguma forma, o dinheiro vai ficar na periferia. É isso, não sei mais quanto tempo eu tenho, mas eu queria agradecer muita presença de vocês, se tiver alguma dúvida, dá tempo de perguntar, se alguém tiver alguma pergunta à tua disposição. tá, e ali. Então, primeiro, achei genial a tua ideia, muito bom, parabéns. Obrigado. como que funciona a monetização para você ter o retorno? Verdade, eu não falei essa parte. Eu falei ali no começo das mensalidades, das escolas. escolas. A maneira de monetizar que a gente chegou é no seguinte, pegar uma mensalidade quase simbólica, um valor baixo, simbólico, que a gente está falando, sei lá, às vezes 10% da menor mensalidade ali. Só que, com uma quantidade grande de alunos pagantes, aí esse valor vai ser suficiente para cobrir as nossas despesas. porque é o que eu voltei a falar. Muitas dessas escolas são startups, receberam investimentos e tudo mais, então elas visam muito lucro. A gente não é assim. Primeiro, a gente visa o alcance, o impacto da nossa metodologia por tudo isso que eu falei, mas precisa de um valor mínimo para se manter. E o valor é isso. Se você pega muitas pessoas, muitas crianças interessadas e pagando, mesmo que pouco, isso vai acabar se tornando sustentável. Uma outra maneira que a gente encontrou de criar um impacto sem necessariamente cobrar um valor mais alto por isso. Parcerias com escolas ou locais, comunidades, que os alunos têm uma condição melhor, as famílias dos alunos têm um poder adquisitivo maior. E aí, no sistema one by one, a cada aluno pagante, a gente dá uma bolsa para um aluno não pagante na periferia. Então, como eu falei, se houver um subsídio, ótimo, mas só assim a gente consegue ser sustentável. Apresentei o projeto para uma aceleradora, a gente passou para a segunda fase, daqui a algumas semanas vai ser uma entrevista presencial e tudo mais. E aí, outras coisas podem acontecer, outras possibilidades podem aparecer, a gente tem a possibilidade de receber um investimento também. Então, não é algo fechado, hoje a equação que a gente encontrou foi essa. Mas amanhã a gente pode descobrir algum outro meio que seja interessante também. Se alguém tiver alguma ideia, é só falar com a gente. E outra coisa, pessoal, que eu não falei, aproveitando, vai dar tempo para mais perguntas? Vai? só rapidinho, se alguém de vocês tiver interesse em ensinar as crianças serem coordenadores regionais do projeto ou alguma coisa do tipo, vocês podem conversar comigo, a gente vê, a gente pode conversar melhor e ver como isso se encaixa. É remunerado, vai ter remunerado, mas é um, não é um valor, de repente, que seja parecido com de algum professor de uma dessas escolas. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Boa noite, primeiro, parabéns. Obrigado. Eu queria saber em relação, eu não conheço São Paulo, você falou que é um pouco na Zona Sul, então, imagino que seja perto dos bairros, mas eu queria saber o que é que desperta mais o interesse das crianças, o que é que elas gostam mais de aprender e o oposto também, tipo, o que é mais difícil manter elas sentadas para fazer aquilo? A Zona Sul é a, acho que é possivelmente a região mais populosa de São Paulo, o território é disparado a maior, sabe, você tem um, sei lá, do centro para a Zona Leste, para a Zona Norte, a Zona Oeste, tudo, não é tão distante, acho que é três vezes mais a distância do centro para o extremo Sul do que para os outros extremos. As crianças, elas se interessam muito por coisas novas, diferentes e se você pega alguma coisa que elas já conhecem, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, no exemplo ali, eu dei, eu dou muitas atividades que eles usam personagens que eles já conhecem, como Aora do Cor, Angry Birds, Minecraft, Star Wars, Frozen e tudo mais. O que eles não se interessam é se você chegar e fazer como se fosse uma aula tradicional, uma aula de matemática da escola, tá? Eu não dou prova, não dou avaliação, não dou nada. A avaliação é ali, na hora, no dia, sabe? No dia a dia, conversando com eles e acho que isso é bem disseminado, já existem vários tipos de inteligência. Não é porque você não sabe fazer determinada coisa que você não é inteligente, né? Pelo contrário, você só não descobriu ainda aquilo que você é bom para fazer. E as crianças, né? Elas sempre têm... Deixa eu tentar lembrar. E assim, não é necessariamente... No começo, eu escolhi os meus ajudantes por desempenho nas atividades, eles respondiam mais rápido, né? Eles resolviam mais rápido. Mas também tem outras competências bem interessantes, por exemplo, alguns eu selecionei, outros tiveram a iniciativa de ver os alunos ajudando e vieram até mim e falaram, professor, eu também quero ajudar, também quero participar. E é isso, eles se sentem importantes, sabe? A gente está falando de protagonismo infantil, acredito muito no protagonismo infantil, na jovem e tudo mais. Eles são capazes de fazer qualquer coisa, basta você dar oportunidade. Então, o que irrita eles é você achar que eles não são capazes, sabe? Você subestimar, você limitar ou tratar de uma maneira como se fosse uma aula comum de todo mundo sentadinho no seu lugar sem poder falar nada, sem se mexer como se fossem robôs. Tem que ter uma disciplina mínima, sabe? Para não virar bagunça e tudo mais, mas você não pode ficar podando, não pode ficar cortando eles, qualquer coisinha assim, não. Tecnologia, programação é criatividade. Se você não, não faz sentido eu me ensinar algo que eu quero que desenvolva a criatividade deles, você vai ficar podando, ficar cortando toda hora ou qualquer coisa do tipo. Bom. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bom. Parabéns, cara, pelo projeto. Obrigado. Eu tenho uma dúvida aí que eu acho que você não comentou. Eu queria só saber como que fica a parte de infraestrutura. Porque, por exemplo, você disse que você vai até o local, né? Mas, assim, vocês montam a infraestrutura de computadores? Porque, assim, eu já vi muitos projetos que não vão para frente porque ou tem uma infraestrutura precária, né? Acaba não estimulando as pessoas. Sei lá, três pessoas com um computador acabam não dando atenção então eu queria que você falasse resumidamente como que é a parte de infraestrutura. Bacana. Ótima pergunta, assim como as outras duas também, né? Nesse edital, por exemplo, que foi o primeiro projeto, o primeiro cliente que eu falei para você, o recurso, ele era limitado. Então, eu pensei em uma metodologia que utilizasse estruturas, infraestruturas bem simples. Então, o Scratch, por exemplo, ele é um programinha que ele roda offline e computadores, sei lá, com 512, 1 giga de memória, roda ele tranquilo. Então, em locais que era bem complicado essa parte de estrutura, eu bati na porta de ONGs, tá? Eu não sei se no resto do Brasil é assim também, mas aqui tem muito, chama CCA, que é Centro de Crianças e Adolescentes, que é o contraturno escolar. Então, se a criança estuda na rede pública de manhã, vai para o CCA à tarde e vice-versa. Eles têm uma série de atividades e normalmente esses ambientes têm uma estrutura melhor do que uma escola pública. Então, eles já têm uma estrutura razoável. Aí, eu cheguei, não precisava de muita coisa, a estrutura que tinha atendia todas as especificações. Se não tivesse internet, usava os recursos offline, se tivesse, usava a internet, tanto faz. Algumas coisas eu precisei comprar, pelo projeto e tudo mais, que era um pouquinho mais carinho, algumas plaquinhas de Arduino, coisas do tipo. Mas, a questão, um princípio da aprendizagem criativa é que você usa o que você tiver. Então, por exemplo, uma das atividades era você fazer um robozinho que usava um motorzinho e usava uma garrafa plástica com canetinha, sabe? Essas canetinhas de um real mesmo, colocava um motorzinho e fazia, desenvolvia. Dá para ensinar lógica também sem utilizar o computador, que é o que a gente chama de atividade desplugada, programação desplugada. Então, você cria, desenha um circuito no chão e aí um aluno vai ensinando para o outro, fala, vai para frente, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, assim, claro que se você tiver dinheiro para comprar um kit de robótica da Lego, é maravilhoso. Mas, se não tiver, tem várias outras coisas que dá para a gente utilizar que não é caro, que você mesmo pode fazer. Eles criando, eles fazendo, botando a mão na massa, eles vão aprender vão aprender tanto a fazer quanto a dar valor naquilo que eles estão fazendo também. Então, no caso desse projeto, da metodologia e tudo mais, a infraestrutura não é limitante. A limitante é a falta de vontade, a falta de interesse, e falta de várias outras coisas. mais estrutura, a gente sempre acaba dando um jeito. Aproveitando o gancho da pergunta dele, você pode dar mais um por cima, um resumo da metodologia que você usa? Da metodologia? na verdade, a gente não utiliza uma receita pronta, sabe? Algo, um conteúdo, sabe, linear e tudo mais. Vai muito de tentativa e erro. Às vezes, o que funciona numa turma não funciona na outra, sabe? E por aí vai. Mas a gente segue mais ou menos isso daqui, né? Como eu falei, a questão de aprendizagem criativa que é isso que eu falei pra ele. Às vezes, você não tem os recursos pra desenvolver, mas você acaba fazendo com o que você tem, tá? O Scratch, ele serve também pra você fazer coisas com robótica. Você utiliza o... tem a plaquinha do Raspberry Pi também que dá pra utilizar. O Arduino. A Hora do Código, não sei se todo mundo conhece, mas é um site, tá? É uma plataforma online que você entra e já tá tudo pronto lá. Você só escolhe o personagem, a trilha que você quer seguir, né? Ele faz parte do Programa E. O Programa E é uma iniciativa da Fundação Lema e da Fundação Telefônica. Eu sou um dos líderes deles, né? Um dos líderes de aprendizagem deles. o papel deles é juntar pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa pra trocar experiências, trocar ideias e criar coisas novas. Então, tem esse convite deles também. E lá tem bastante coisa. Se vocês precisarem de material desplugado, por exemplo, eles têm uma série de conteúdo, uma série de materiais que vocês podem utilizar. Não sei se é isso que eu respondi, se tem alguma outra coisa. Mais a última pergunta? Mais alguém? Então, obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.